E hoje é dia de mais um vídeo de atualização dos módulos do Good Lock. One, two, three, let's go! Fala, galera! Beleza? Hoje nós teremos a parte 1 da atualização do HomeStar. Hoje nós vamos falar da parte de HomeScreen, que atualizou e tá maravilhosa. Mas antes, não esquece de deixar o like pra fortalecer, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo se possível e sempre blá blá blá, bora lá! Eu dividi essa atualização em 3 vídeos pra não ficar muito grande, então eu vou fazer por categoria. E a primeira mudança é a seguinte, agora quando você fizer um movimento de pinça pra entrar na forma editável, você vai ver que aqui embaixo, além das opções que você tinha antes, que era papel de parede, temas, widgets e configurações, você vai ter HomeUp. Se você clicar aqui em HomeUp, você vai poder editar as opções do HomeUp sem precisar entrar no Good Lock e depois no HomeUp. Você consegue fazer as configurações direto aqui pela tela de início. Você vai conseguir habilitar Loop Pages, Finder Access, Hide Page Indicator, Home Screen Grid. Lembrando que se você não sabe usar o HomeUp, não conhece essas funções, já tem vídeo aqui no canal ensinando a usar o HomeUp. É só vocês procurarem na playlist Good Lock, Fine Lock. Eu vou procurar o mais recente e vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. Você pode também vir aqui em Hot Seat e habilitar favoritos, Move Apps Button e o máximo de favoritos. E você também tem a opção do App Icon. Se você vier aqui e habilitar App Icon Setting, você vai poder tirar ou colocar o nome dos ícones de aplicativos, tanto na tela inicial como na tela de aplicativos, naquela caixa de aplicativos, se você usa das duas formas. E você também vai poder alterar o tamanho dos ícones por aqui. Gostei assim? Ah, vou deixar pequenininho, mais fofinho. E como você vai habilitar isso? Você vai entrar no Good Lock. Good Lock, pra quem não conhece, é um aplicativo da Samsung, que só serve para Samsung e não é para qualquer aparelho. Você precisa verificar se o seu é compatível ou não. E esse aplicativo possui vários módulos que vai te ajudar a personalizar e otimizar o seu celular. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock e outra chamada Good Lock 2025. Dá uma olhada lá, que lá tem vários vídeos ensinando a mexer nos módulos e instalar o Good Lock e seus módulos. Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo pra vocês também. Bom, vindo aqui no Good Lock, nós vamos procurar Home Up. Vamos clicar no Home Up. Vamos habilitar o Home Up. E vamos vir aqui nessa parte de Home Screen e vamos ativar também. E vamos entrar nela. E você vai ver que chegou uma nova opção aqui, com o Anual 8.0 Android 16, que é Use Settings Dialogue on Home Screen. Você vai ativar e aí faz o movimento de pinça, vai aparecer aqui. Se eu voltar aqui, desmarcar, quando eu fizer o movimento de pinça, não aparece mais aqui. E aí, pra você editar, você vai precisar entrar no Home Up pra fazer as suas configurações. Uma outra mudança, que tipo, foi uma coisa que eu amei e eu tenho certeza que vocês estavam esperando por isso. Não sei se vocês conseguem ver com esse wallpaper, mas tem várias bolinhas, porque eu tenho várias páginas em uso. Então, aqui ele mostra uma bolinha para cada página que eu tenho em uso. E a cada uma que eu passo, vai acendendo aqui a bolinha. Eu vou trocar o wallpaper pra vocês visualizarem melhor. Prontinho. Coloquei um rostinho aqui e agora vocês conseguem ver a quantidade de bolinhas que eu tava falando. Com essa nova atualização, você consegue tirar essa coisa feia da sua tela. Como você vai fazer isso? Vai voltar no Home Up, vai rolar a tela até essa parte de Home Screen e vai ver uma nova opção também, que chegou com o ano A8, que é a Hide Page Indicator. Você vai ativar e aí, quando você voltar, você só vai enxergar as bolinhas quando você trocar a página. Se você deixar parado, essa bolinha não aparece mais. Vou trocar a página, ela vai aparecer. E aí, se eu tirar um print, essas bolinhas não vão aparecer no meu print. Olha que maravilha. Cara, essa foi a coisa que eu mais gostei nessa atualização. Super apaixonada, vou super usar. Mas não para por aí. Lembra na atualização anterior pro ano A7, que veio a opção de vir aqui na caixa de aplicativos e mudar a forma de passar os ápices? Antes era horizontal e você conseguiu passar aqui na vertical. Só que você consegue passar na vertical em ordem alfabética. Você vem aqui nos três pontinhos, ordenar, e ele te dá a opção de ordem personalizada, que é essa ordem na horizontal, que não fica em ordem alfabética. Pode ver, por exemplo, que eu tenho o ouvido perfeito aqui e o B lá em cima com U. O, U, U. Quer dizer, tá fora da ordem, né? Tem o game aqui e tem o claro aqui. Então, você só tinha essas duas opções. Agora, você também tem a opção de deixar em ordem alfabética quando você passa aqui na horizontal. Pode ver que agora tem o A aqui, tem o G aqui, P aqui, enfim. Agora tá na ordem alfabética. Se eu voltar aqui em ordenar e pedir ordem personalizada, ele continua na horizontal, porém fora de ordem, o P e o C. Aí eu venho aqui, ordeno, ordem alfabética, e ele tá em ordem alfabética na horizontal. Se eu quiser voltar para a ordem alfabética na vertical, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar aqui no HomeUp e vou desmarcar essa opção aqui em Apps Screen. Use horizontal scroll. Use horizontal scroll with alfabetical sort type. Ou seja, se eu desmarcar aqui, vai vir na ordem alfabética, só que eu tenho que rolar na vertical. Voltei aqui, marquei, vem em ordem alfabética e eu rolo na horizontal. Então, isso é uma opção de cada um. Agora, um detalhe. Se você tiver com essa opção desmarcada, aqui em Apps List Column, você só vai ver um número. Por quê? Porque ele só vai mostrar na coluna. tá vindo de 4 em 4 enquanto eu rolo na vertical. Se eu vier aqui e trocar, por exemplo, pra 7 e aplicar, quando eu rolar na vertical, vão vir 7 aplicativos na linha. Nossa, eu tenho muito aplicativo. Eu já acostumei com 4, mas você pode variar de 4 a 7. Agora, se você vier aqui e botar para rolar na horizontal, em ordem alfabética, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, 4 por 6, porque ele tem linha e coluna. Você pode também alterar. Como isso vai funcionar? Deixa eu cancelar aqui. Ele tem 4 e 6. Então, quando eu rolar, ele vai mostrar mais 4 por 6. Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, 7 por 7 e aplicar, quando eu voltar aqui, vai ter 7 por 7. E aí fica pequenininho, apertadinho, mas vai do seu gosto. Eu, sinceramente, prefiro 4 por 6 aqui, mas eu prefiro na vertical. E aí, o que vocês acharam dessas mudanças? Gostaram das novidades? Cara, eu adorei. Deixa aqui nos comentários qual você mais gostou. Se foi a forma de rolar os aplicativos na caixa de aplicativos, se foi esconder aqui as bolinhas do marcador de página, se foi ver aqui home up na hora de editar. Comenta aqui que eu quero saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o like, compartilhem. E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,